Ei, obrigado por me permitir ficar na sua casa, primo. Apenas até você se reestabelecer, Rufus. O seu novo emprego começa hoje, então é melhor você ir, entendeu? Não fica o dia todo de bobeira assistindo Netflix. Sim, está certo. Pô, tu não vai para o trabalho vestido assim, né? O seu turno começa em 20 minutos. Relaxa, mano. Eu tô ligado. Aposto minhas fichas que ele leva um pé na bunda no primeiro dia de serviço. Isso se ele conseguir chegar lá, é claro. Ah, maldito Rufus!